Ataque! Olha o rebote! Caiu o que a galera gosta! Caiu o que a galera quer! É bola na rede! Adriel, camisa número 3, zagueirão do Inter! Na cobrança e descanteio, não sacanhou, chegou na área! Colocou para o fundo do gol, abrindo o placar na decisão do estadual Sub-20! Na tela você revê, cobrança e descanteio, Adriel subiu, subiu e de cabeça colocou para o fundo do gol! Não tem jeito, está feito Barbosa Júnior! 1 para o Inter, 0 para o Brasil! Olha a bola parada!